Sebastião Egito ao almas de sua ہے, com água animada Ela entrega como subst pool Com água de sua, com água animada Clicadas Nos marcamos Chegou-mão ��고, isso é o ar Porque são Jaluiza da formena, empelgueira Chifre, dançando o barato do homázio Se publicmente na chama pelo braço Te livrei, na opaixa sojante Puxa a verdade morava afinada Aí nós te andamos Amigurando com água animada Não, não, não É, 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 é de novo Primeiro só Não, não, não É, 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 que é o nosso Primeiro só